Olá amigos, sejam todos bem-vindos. Sou Yanara Rodrigues e esse é o canal Fênix de Informação. O julgamento da Revisão da Vida Toda do INSS no STF é marcado para quarta. O julgamento da Revisão da Vida Toda do INSS será feito na próxima quarta-feira, dia 23 de novembro, no STF, Supremo Tribunal Federal. A inclusão do tema na pauta do órgão aconteceu nesta sexta-feira, dia 18, após decisão da ministra Rosa Weber, presidente da Corte. A Revisão da Vida Toda é uma ação judicial na qual aposentados pedem que todas as suas contribuições ao INSS, inclusive as realizadas antes da criação do Real, em 1994, sejam consideradas no cálculo da média salarial para aumentar o benefício. O processo chegou a ser julgado no plenário virtual em março de 2022, depois de ficar parado por cerca de um ano. Na ocasião, os 11 ministros apresentaram seus votos, 6 a favor da revisão e 5 contra. Mas um pedido feito pelo ministro Cássio Nunes Marques, minutos antes do prazo final, interrompeu o julgamento. A manobra de Nunes Marques, contrária ao tema, faria com que o caso fosse julgado novamente, desta vez no plenário físico, recomeçando do zero. Seria feito um novo relatório pelo ministro André Mendonça, substituto de Marco Aurélio, relator da revisão da vida toda. Marco Aurélio, que já está aposentado, votou a favor da revisão. Quem tem direito à revisão da vida toda? Tem direito à revisão da vida toda do INSS o segurato que se aposentou nos últimos 10 anos, desde que seja antes da reforma da Previdência, ou seja, antes de 13 de novembro de 2019. É preciso ainda que o benefício tenha sido concedido com base nas regras da Lei nº 9.876, de 1999. Neste caso, a média salarial calculada pelo INSS para pagar a aposentadoria foi feita com uns 80% dos maiores salários desde julho de 1994, quando o Plano Real passou a valer. A correção compensa, no entanto, para quem tinha altos salários antes do início do Plano Real. Trabalhadores que ganhavam menos não terão vantagens. Se incluírem as remunerações antigas de baixo valor, poderão diminuir a aposentadoria que ganha hoje. A revisão da vida toda é uma ação de exceção. Precisa de cálculos, pois não compensa para todo mundo. Se você gostou desse conteúdo, inscreva-se, dê o like, comente e compartilhe. Deus abençoe a todos. Grande abraço da família do professor Walter Júnior. Legenda Adriana Zanotto